E lama, e lama, e lama, e lama. Aqui deve ser pra onde vai pras trilhas, ó. Sabia? Então, aqui não tem casa, mas não pode ter casa aqui, né? Aqui, quando começou a vir aqui, tinha um fiosco, você lembra? Tinha, destruíram. Primeira vez que eu vi um fiosco, e agora não pode ter mais nada, né? E estamos chegando aonde, gente? Na Praia da Fazenda. Aí, pra vocês conhecerem um pouquinho da nossa espetacular Ubatuba. Natureza começou, tá, né? Olha que bonitinho. O que mais tem a natureza e cobra? Eu não vi ainda, né? Mas tem. Tem. Só não vou pisar aqui, galera, porque tem uma lama aqui. Ai, sai, borrachinha. Pra quem estiver vindo pra Praia da Fortaleza, fica a dica aí, ó. Você está entrando na Praia da Fazenda, núcleo do Pissinguaba, aproveita sem causar impacto proibido. Animais retiraram as conchas, plantas, fogo, camping, som alto. Você sabe a importância das conchas? As conchas fazem parte do corpo dos molusculos. Nos ajude a cuidar da nossa biodiversidade. Não leve conchas, elas servem para o abrigo de outros animais. Com o passar do tempo, elas se quebram e voltam para a praia como nutrientes. Aí, fica a dica pra vocês aí, ó. Olá! Olá! Uma coisa muito importante, gente, traz o repelente. Porque você entra aqui no núcleo do Pissinguaba, os borrachos come solto. Não esqueça o repelente, hein? Traz, fica a dica. Praia da Fazenda, olha que lindo, ó. Olha que espetáculo de praia grande, ó. É linda demais da punta. Olha que espetáculo. Nossa, ali tem muito peixe, ó. Tem gente, hein? Vamos lá lá. Vou pegar de fotinho aqui. Você pode dar onde você quiser. Ó, esse fotinho aqui é novinho. Vem, vem aqui bebendo alguma coisa. Lá vem tudo muito, sabe? Fala pro pessoal que eu tô fazendo um short pro Instagram. Já volto com eles. Olha quanto peixe, galera. Olha isso. Tudo peixe, hein? Olha o que eu sinto pra ele. Olha o que eu sinto pra ele. Ó, bem. Olha o que eu sinto pra ele. Tchau.